Música Salve galera, quem tá aqui na voz é o Murilo Duarte Se você não me conhece, você vai conhecer agora Bom, tenho 24 anos, moro aqui na zona oeste de São Paulo, no João T3 É uma quebrada humilde E recentemente me formei em ciências contábeis pela Universidade de São Judas Atualmente eu trabalho numa Big Four na área de auditoria contábil Onde essa empresa, entre elas e mais três, domina o mercado de auditoria Não só no Brasil, mas no mundo Graças tanto a minha formação na faculdade, quanto ao meu trabalho atual Eu pude obter conhecimentos sobre o mercado financeiro Como analisar empresas, analisar investimentos, seja de curto ou longo prazo Desde renda fixa, renda variável, que eu vou explicar aqui nesse canal Foi com esse objetivo que eu criei Pra demonstrar quem vem de uma renda baixa Que pode sim alcançar seu sucesso financeiro Não importa se você recebe um, quinhentos, mil reais, dez mil reais Dá sim pra você sair do seu status hoje Pra alcançar seu sucesso financeiro Além disso, aqui no canal também Eu vou compartilhar brevemente uns resumos sobre os livros que eu li Não só relacionado a finanças, mas também a comportamental, seu mindset, seus hábitos Que isso tudo vai impactar e vai contribuir pra você alcançar seu sucesso financeiro Também vou falar sobre criptomoedas, que eu estou estudando recentemente Fundos imobiliários, que é uma ótima opção de você receber aluguéis mensais Isentos de imposto de renda Mas isso aos poucos Primeiro, eu vou ensinar vocês também Explicar o que é uma corretora Quais são as vantagens de você investir pela corretora Não pelo seu banco tradicional Entre outros benefícios que esse mundo financeiro Traz pra gente E que muita gente Tanto da periferia ou até pessoas de alta classe social Não obtém esse conhecimento Bom quebrada Aqui estão alguns livros Que eu li recentemente E que brevemente também irei trazer Todos os insights E um resumo desses livros Esse aqui é do Thiago Negro Do mil ao milhão Foi o último que eu li É um livro simples E que também traz muitos conceitos Sobre renda fixa e renda variável E tem uma frase aqui Que é muito importante Que ele fala Do mil ao milhão sem cortar o cafezinho E logo menos eu vou explicar Do que se trata Esse sem cortar o cafezinho E qual o impacto disso Outro livro importante Era do Gustavo Cerbasi Como organizar sua vida financeira Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li Relacionado à educação financeira Que teve um impacto que teve um impacto enorme na minha vida financeira em si E outro ainda do Gustavo Cerbasi E outro ainda do Gustavo Cerbasi É um livro que teve um livro que teve um impacto enorme na minha vida financeira em si E um livro que eu li E um livro que eu li E um livro que eu li Vai pensar relacionado às finanças E de fato é como os ricos Os milionários hoje pensam E tudo está descrito aqui Outro livro Que se trata do mundo financeiro Esse aqui é relacionado a Bitcoin Moeda Digital Esse livro aqui Basicamente ele fala de toda a segurança Por trás do Bitcoin Desde a sua origem E também os rendimentos e valorizações Incríveis que essa moeda pode trazer Para cada pessoa que realiza a especulação Nessa criptomoeda Outro livro Do mundo financeiro E relacionado à educação financeira Também na sua parte comportamental É da Natalia Arcuri Do Me Poupe Os 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso Esse livro aqui De fato Ele faz com que você se comprometa A seguir esses 10 passos Que ela propõe E de fato você seguindo Sua vida financeira vai mudar muito Muito mesmo Esse livro aqui eu recomendo E também vou trazer um resumo sobre ele E recentemente Esse livro aqui Um investidor inteligente Eu adquiri ontem Comprei na Amazon Ele tem o prefácio do Howard Buffett Que é o Se não me engano O terceiro homem mais rico do mundo E é o maior investidor E é o maior investidor Em renda variável Do mundo Basicamente O que pelo menos Esse título Desse livro traz É que é relacionado A operações na bolsa de valores Investimentos Também na bolsa E como você lidar emocionalmente Tanto com seus ganhos E perdas Esse livro Eu vou Vou ler Resumir E trazer Os maiores insights Além disso Tem outros livros Que eu não estou aqui no momento Mas Com o longo dos vídeos Que eu for lançando aqui no canal Eu vou sempre trazer Os insights Resumos E as melhores dicas E é isso galerinha Só agradece aí Quebrada E é isso Um favelado investidor Do João T3 Pro mundo Não importa Da onde você veio E sim Pra onde você vai Só agradece